Agora a gente vai falar sobre as inscrições para atividade no Centro de Atenção à Terceira Idade, o CATE de São José. Somente no primeiro dia, mais de 200 idosos procuraram as atividades. Vamos falar com a Morgana Fernandes, ela está ao vivo com todos os detalhes. E o que nós queremos saber é se ainda tem vagas disponíveis e como faz para se inscrever no CATE. Morgana, conta para a gente, bom dia. Oi Maria, bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando. Ainda dá para se inscrever, tem vagas sim, inclusive a gente está aqui no CATE nesse momento. E a gente vai mostrar o painel aqui com algumas dessas vagas. Tem vaga para fazer hidroginástica, pilates, ginástica, informática e tecnologia, dança, canto, música. Tudo isso para os idosos aqui de São José. As inscrições para participar das atividades aqui do CATE começaram ontem. E como você mesmo disse, lotou de gente por aqui, 200 idosos. Isso só no período da manhã, Maria, de tarde veio mais 100. Hoje de manhã também vieram mais 100 idosos por aqui para fazer a inscrição. Só que fecha agora meio dia, das 8 da manhã até o meio dia. E aí a gente segurou a dona Odete, que foi uma das últimas a fazer a inscrição agora de manhã, para perguntar para ela, justamente, dona Odete, foi se inscrever para quê? E a senhora já costuma fazer as atividades aqui do CATE? Bom dia. Bom dia. Eu costumo fazer assim, sempre fiz. Teve a pandemia, que foi um período difícil, né? Que a gente ficou parada. E hoje eu vim me inscrever para ginástica rítmica e dança, que eu adoro. São atividades que movimentam bastante, né? Não consegue ficar parada. Não, não dá. Além disso, ainda caminho todos os dias aqui na Beira Mar. Como eu moro próximo daqui, tudo se encaixa. Super ativa, né, dona Odete? Obrigada. Está liberada. A gente segurou a dona Odete. Pode almoçar agora, que ela foi a última a se inscrever. Mas as inscrições, Maria, voltam daqui a pouquinho, né? A partir da uma hora da tarde, vão até às cinco. Então, até o dia 20 de janeiro dá para fazer as inscrições, às oito da manhã ao meio-dia e dá umas cinco horas da tarde. São 1.958 vagas que estão disponíveis para os idosos aqui de São José. Só que, como a procura é muito grande, é feito um sorteio. O resultado do sorteio daí é divulgado no dia 1º de fevereiro, né? E a partir ali de fevereiro, iniciam essas atividades tão bacanas para os idosos, né? Tudo de graça aqui em São José. Então, ainda dá tempo de se inscrever e torcer para conseguir essas vagas aqui no Cate. Maria, volto contigo. Ô, Morgana, a dona Odete é um exemplo para nós, né? Ela se inscreveu ali em ginástica, em dança. Diz que caminha todo dia na Beira Mar. Vocês viram só, gente? Inspiração para esse começo de ano. Obrigada, viu, Morgana, pelas informações. Tchau, tchau.